Se eu fosse uma seranjeira, teria frutos para bem-lhes, como a minha amiga Pereira daria sábios conselhos. Se eu fosse um eucalipto, maior que uma girafa seria, ajudaria no rato e à floresta voltaria-me. Se eu fosse uma laranjeira, sentava-me na minha cama, a olhar para a cabeceira enquanto fazia um drama. Se eu fosse um eucalipto, orgulhava-me dos meus irmãos e deixaria um branqueiro com feição de ambiações. Se eu fosse uma macieira, teria maçãs com gotas, vendezia na feira em terras muito remotas. Se eu fosse uma palmeira, estaria junto ao mar, veria à fronteira, tinha vontade de nadar. Se eu fosse uma pereira, a migraria para o Brasil, seria uma aventureira, mas não seria impossível. Se eu fosse um pesegueiro, tão jovem e vigoroso, junto do açucarar, ficaria mais saboroso. Se eu fosse um pinheiro, pelo mundo interviajaria, com o meu companheiro, muitas terras descobriria.